o simeon aí ligou para nós e a gente lá buscar uma voz de armas sempre que o simeon quer com uma voz de armas ele quer que só vã e o povo sabe que precisa de armas mas eu vou pegar uma arma para mim já tem aquela sniper que está aqui dentro do carro e o polete já armei o polete já passa o vã para nós só para o simeon, acho que ele quer só vã e uma coisa eu vou pegar com as armas na piqueira lá já deixa eu usar a porta do meu carro as armas ele salva ela com o que ele vai querer vamos ver como é que vai ser como é que ele vai estar do circo tudo, parece que é de uma gangue do Lost acho que vai ter uma penca de gente lá vou dar conta deles tudo é que o resto do mundo está lá na piqueira o que vem agora eu estou indo sozinho mesmo para ver se eu consegui resolver essa parada aí vamos lá no lado já, eu vou usar por conta do queira vamos tentar ficar de fogo, vai ver a garimpa vamos tentar ficar de fogo 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 ae, calhar por aqui, calhar por aqui, um tecido aqui, ae, retorno, ui, meu Deus, meu Deus, caralho, isso ai, vamos lá, vamos lá acabar com isso, acabar com eles também, tá tudo, eu vou aqui na, estava aqui perto dele, já me ligou, vamos lá, vou lá resolver isso com ele já, eu chamo o bonde já também, para ajudar a morte, eu vou precisar, caralho, 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 passa por aqui, já, eu vou lá, eu creio, não é, eu vou cura, mano, deixa eu ver, ó, o bonde, caralho, o BR vai dar de chave uma volta, caralho, atalhar por meio de mapa mesmo, no outro lugar, tem um motor aqui, né, você tem que ir lá no gordo, pegar esse motor, aí, o Plum, e oину, não parar, noturno, funciona, pegar uma linha para mim, pegar uma doze, mas, Nossa! Eu já me vi, eu já me vi! A metralhadora, irmão! Caralho! Ficou o tempo de me preparar, pegar a Sniper, procurar. Vamos olhar aqui. Mas deixa eu ir lá na mão, não é? Ah, eu não sei. Mais um, não é? Eu acho que não é mais um, não é? Como é que você vai? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, era. Mais? Tem mais? Slosh! Slosh! Vamos lá. 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 Mais um aqui. Tiro aqui. Essa é a vã eu acho, essa é a vã mesmo, marcada aqui ó, essa placa aqui mesmo, isso aí eu vou pegar ela aqui, eu vou pegar meu carro aqui que eu vou fazer para cá e pegar as armas né, fazer aqui, pegar uma arma para mim ali para ajudar o vã, vai, vou deixar meu carro aqui, levar a vã e o seguinte, parar meu carro aqui na frente, isso aí, abrir o capô, pegar uma arma ali, daqui tem retró, explosivo maluco, é bomba, não pensei que era arma, não é arma não, era um local escondido aqui, me mata aqui né, eu vou criar ele, ai eu vou tomar ele, eu vou tomar ele, vou tomar ele. Você precisa de algo, hã? Quando você está chegando, deixa eu saber. Tudo bem, eu vou voltar para o trabalho. O que você não vai fazer com essa porra desse carro? Caralho, é louco. Está explosivo. Isso nem é louco. Vou descer por aqui. Vou descer por aqui. A talha aqui já cai lá na frente. Nossa, nem olhei o tempo. Vou agir com a palma de caipinha. Por cima vai fazer com esse monte de coisa aqui. Vem, você já está fechado. Vamos lá, vamos lá. Pô caralho. Não. Não. Não sai. e agora atinou fico numa égua caraca Caralho! Quase me sentaram! Lindo do lado, sento do lado, tiro! Mas não vai parar, não vai parar! Vai, vai, vai! Vamos sentar do meu lado! Eu vim a sentar! Vai, 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 vai! Tente forte, não entrei! Entrei! Chegamos, chegamos! É isso aí, vamos lá! Vamos parar aqui! Trevo? Não, já! Trai ele aqui! Você quer ir pro trevo? Sim, não, tá com trevo agora, hein! Aqui, rolo aqui! E o rosto de dois também! Caralho! Tá de rolo! Entregue! Entregue! Entregue aqui! Tchau! Tchau! Tchau!